Quando ela passa incomoda os maloqueiros para e olha as recalcadas Tão nervosa que é moral com ela pegar E os loucos da quebrada se perguntam como um cara Tá pegando essa novinha sem ter grana pra gastar Ela tá louca e agora tá pedindo mais A doceira viajou no nape louco do papai Ai pai, pode vir se envolver com os vida louca da favela Vou levar ela pro barraque da pressão na cinderela E toma, 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 pressão na bichinha dela E toma, 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 pressão na bichinha dela Toma, 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 pressão na bichinha dela Vou levar ela pro barraque da pressão na cinderela Toma, 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 pressão na bichinha dela E toma, 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 pressão na bichinha dela E toma, 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 pressão na bichinha Ah, ah, bichinha massa e bala Gostei Gosto disso Quando ela passa incomoda os maloqueiros para e olha As recalcadas tão nervosa que é moral com ela pegar E os loucos da quebrada se perguntam como um cara Tá pegando essa novinha sem ter grana pra gastar Ela tá louca e agora tá pedindo mais A doceira viajou no nap louco do papai Ai pai, pode vir se envolver com os vida louca da favela Vou levar ela pro barraque da pressão na cinderela Vou levar ela pro barraque da pressão na cinderela E toma, 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 pressão na bichinha dela E toma, 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 pressão na bichinha dela Toma, 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 pressão na bichinha dela Vou levar ela pro barraque da pressão na cinderela Vou levar ela pro barraque da pressão na cinderela E toma, 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 pressão na bichinha dela Toma, 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 pressão na bichinha dela E toma, 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 pressão na bichinha dela E toma, 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 pressão na bichinha dela Gostei Gostei